Olá galera, tudo bem com vocês? Vou deixar mais um vídeozinho para vocês aí no canal aí, das geringonças que eu fiz aí para fazer corda de varal. Eu falo de geringonça porque é um treino mais feio do mundo que eu já fiz na minha vida, é um treino mais esquisito. Mas deu certo, já testei, a velocidade ficou ótima, entendeu? Então quero deixar um abraço aí para meu amigo Giorgi Abranti, Vani, entendeu? MZ Fortaleza, meu amigo Antônio Alencar, um abraço a todos vocês aí e espero que vocês se inscrevam no canal aí, deixem o like de vocês aí para ajudar a fortalecer o canal aí e no mais até obrigado, até mais e obrigado se Deus quiser. Tchau! Peguei três motorzinhos de taquinho, vou tirar essa parte dele aqui para fazer as poliazinha para poder fazer a corda de varal. E aí, são três, aí vou fazer as poliazinha. Ok? Você pode ver aqui, eles... Todos eles não tem esse eixo, né? Aí, você bate e ele consegue saí, eu tirei eles. Ó, esse aqui tá super solto aqui, eu já rebati ele, ele saiu, ó, tá vendo? Ó. então aqui vai ser as minhas polias daqui o eixo vai passar aqui que eu vou fazer a solda no varão de rosca fazer uns ganchinhos e aí vai fazer lá o motorinho com a corda de varal vem galera eu fiz aqui os três furos aqui onde vai colocar os ganchos aqui vai passar a correia fiz três onde vai amarrar o fio aqui para fazer uma corda de varal né por aí vai para não fazer esse furo aqui eu utilizei essa broca que eu mesmo fabriquei aí você pode ver a solda porca aí né mas deu para fazer aí deu para furar legal aí eu fiz o furo encaixei o rolamento certo ela consegue fazer esse furo aqui ó o sete não encaixa o rolamento certinho aí dentro então eu já tenho aqui essa peça os três roletes tem um motorzinho aí o motorzinho vai vai rodar aqui no eixo no eixo porque para diminuir a velocidade quanto menor a polia aqui e essa daqui é que vai vai diminuir a velocidade dessa aqui vai rolar e vai rodar bem devagar bem lentamente a correia vai passar aqui eu já tenho aqui também a correia que eu tirei do meu carro eu mandei trocar as correia esse tempo atrás aí aí eu tirei peguei a correia e vou utilizar eu vou passar ela aqui ó no eixo aqui ó e vai funcionar beleza e vou pausar o vídeo aqui e vou montar depois volta com ele montado tudo bem galera agora a gente já voltamos aí vocês podem ver eu já coloquei já os a saída aí onde é que vai amarrar os fios né daqui tá os três roletes né vou adaptar o motor aqui esse motorzinho aqui ó colocar a correia né aí eu volto com o vídeo aqui pra nós da continuidade vai dar uma pausa aqui não ficar muito grande ficar muito chato mas você sabe que é um motor aqui agora um terceiro aqui colocar a corria deixar no esquema e bem galera vamos dar continuidade aqui ó já fixei aqui o motorzinho no lugar já tá rodando normal já aproveitei e coloquei aqui um extenso aqui para apertar a correia né que é nada mais que uma barra de rosca e um enrolamento para esticar a correia aqui ok eu vou funcionar o motorzinho aí para ver como é que vai funcionar e por enquanto tá só na tomada depois eu vou colocar um fio aqui ó tirar aqui vou colocar um fio do tamanho da do tamanho do 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 varal que eu for fazer porque a hora que eu precisar desligar ele de lado aonde eu tiver eu já desligo ele Está funcionando normal, está vendo? A correntinha está meio frouxa, vou apertar mais a correntinha, só ajustar aqui um pouco. Está rodando normal, já fiz essa peça aqui, que é onde você vai colocar os fios do varal. Você vai colocar ela na parte de lá, e aí vem essa parte aqui, que vai passar aqui. Já fiz também, é que essa peça vai ficar aqui. Então na hora que você for mudar o varal, você vai tirar essa parte aqui, e vai encaixar essa. E essa parte vai ficar encaixada. Aí vai torcer normalmente. Aí aproveitei também já com essa parte aqui, eu coloquei um pedaço de barra de rosca, duas porcas, no eixo do furo do rolamento, que é onde é o eixo. E aí fiz essa peça também, que é para na hora que você for torcer o varal, que ele vai torcer normalmente. O motor vai estar trabalhando de um lado, e ele aqui vai estar vindo torcendo, com o coraçãozinho e tal. O coraçãozinho não fiz ainda, mas todo mundo sabe como é o processo aí, como é que faz. Entendeu? É isso aí. Depois tem mais. Vou continuar a dar continuidade aqui. Eu vou te mostrar também aqui, já uma outra parte que eu fiz aqui do carrinho. Porque tem que ter um carrinho, né? Como eu não tinha outra coisa para poder fazer um carrinho, eu tinha uma cadeira velha aqui, no meu lixo ali que eu tenho ali. Peguei e fiz esse carrinho. É, velho. Aí, aqui eu vou colocar aquela parte aqui. Vou colocar ele aqui, fixar ele aqui. Para na hora que o fio for encolhendo, o carrinho andar. Entendeu? Aqui eu vou colocar uma tábua, aqui mesmo já deixa o fio, alguma coisa aqui já. Aperta aqui para na hora que estiver fazendo o varal. E é isso aí. O que eu fiz aqui? Peguei lá uma... As rodas de carrinho de bebê. Furei aqui, ó. Fiz um furo. Cortei com um pedacinho do eixo, né? Vazei, dei um pote de solda aqui, pouco aqui, né? Mas... Mas está seguro. Aí... Pode ver que aí, ó... Funciona normalmente. Beleza? Então vamos dar procedimento aí o... Nosso produto aí. Vamos ver se vai sair essa máquina aí, né? Pois bem, galera. Agora a... A geringonça está... Quase pronta, né? Ainda faltam alguns detalhes. Mas... Já está funcionando. Já... Já funciona normal. Aqui está na... Na velocidade certa. Entendeu? Aí... Tem um detalhe aqui que eu quero explicar pra vocês. É o seguinte. Essas polias minhas. Muito doida, né? Aqui com uma geringonça mesmo aí. Para uma invenção doida aí. Mas já deu certo. Já testei. Aí eu vou... Mostrar pra vocês aqui o seguinte. Que essas polias doida aqui. Elas dão 80 milímetros, viu? Elas dão 80 milímetros cada uma. Ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. É mesmo aqui, ó. No traçozinho aqui está sendo aqui, ó. 80 milímetros. E a correia aqui, ó. Também manda muito. Dependendo da distância. Quanto menos distância, mais rápido vai rodar. Então eu coloquei essa polia aqui. Já mesmo por isso. Já maior. Pra poder ela... Ela perder... Perder velocidade na polia aqui. Pra poder diminuir a rotação do motor. Que eu preciso de um motor que rode bem lento. Não muito lento, mas... Mas bem de baixa... Baixa rotação. Então a geringonça já funcionou. Normal. Pus aqui um pedacinho de cano PVC em cima da... Do rolamentozinho aqui. Pra poder... É... Dar mais garra e... Ficar mais... Mas aí. Pode ver que ela está girando bem. Não é o suficiente... Pra fazer aí as cordas de varal. Tá bom? Aí, meu amigo. Antônio Alencar. Tá aí. A invenção aí. Com a cadeira velha aí. Tem um motorzinho de tanquinho. E um cilindrezinho de... Daquele... Do centro do motor de tanquinho. Deixa um abraço aí pra... Meu amigo Jorge Abrante. Seu Tadeu. É nóis. Maninho. Tamo aí, viu? Cada dia que passa nós inventamos mais uma... Uma geringonça aí pra... Pra ir pro canal. Então desde já agradeço a todos aí. Fique com Deus. E até a próxima invenção. Se Deus quiser. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Vou deixar mais um videozinho pra vocês aí no canal aí. Das geringonça que eu fiz aí pra... Fazer corda de varal. Eu falo de geringonça porque é um treino mais feio do mundo. Que eu já fiz na minha vida. É um treino mais esquisito. Mas deu certo. Já testei. A velocidade ficou ótima. Entendeu? Então quero deixar um abraço aí pra... Meu amigo... Giorgio Abrante. Vanin. Entendeu? MZ Fortaleza. Meu amigo Antônio Alencar. Um abraço a todos vocês aí. E... Espero que vocês se inscrevam no canal aí. Deixem o like de vocês aí. Pra... Ajudar... A fortalecer o canal aí. E no mais, até obrigado. Até mais. Obrigado, se Deus quiser. Tchau.